Quebra, quebra Cheguei no pagode, escutei um papo maravilhoso O que é que aconteceu? Fica olhando Cheguei no pagode, escutei um papo maravilhoso O que é que eu descobri? As magrinhas fazem gostoso É sucesso! Cheguei no pagode, escutei um papo maravilhoso O que é que eu descobri? As magrinhas fazem gostoso Cheguei no pagode, escutei um papo maravilhoso O que é que eu descobri? As magrinhas fazem gostoso As magrinhas fazem gostoso Faz gostoso Agora já inverteu Ficou mais delicioso Quando eu cantei me chamaram de mentiroso Sabe por quê? As cordinhas sozinha gostou As cordinhas sozinha gostou As cordinhas sozinha gostou As cordinhas sozinha gostou Gostoso 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 É sim! É sim! Ou faz gostoso 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 Ou faz gostoso 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 Ou faz gostoso Marcos Ferreira, gravações e drogas e bebês Gostoso 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 Cheguei no pagode, escutei um papo maravilhoso O que é que eu descobri? Que as magrinhas fazem gostoso Cheguei no pagode, escutei um papo maravilhoso O que é que eu descobri? As magrinhas fazem gostoso Que as magrinhas fazem gostoso Que as magrinhas fazem gostoso As magrinhas fazem gostoso É sucesso! Que as magrinhas fazem gostoso As magrinhas fazem gostoso As magrinhas fazem gostoso Que as magrinhas fazem gostoso O faz gostoso Gostoso Faz gostoso O faz gostoso Tá lindo! O faz gostoso O faz gostoso O faz gostoso Agora já inverteu, ficou mais delicioso Quando eu cantei me chamaram de mentiroso Sabe por que? As gordinhas fazem gostoso 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 É doido, vai É doido, é doido Sim, é doido A idade da favela é que o bagulho é doido Sim, sim, para É doido, é doido Quem quer? A idade da favela é que o bagulho é doido É doido, é doido Na favela não pode vacilar, se falar, vai calar Se entregar, vai sofrer, e aí vai doer Sua mãe vai chorar, lágrimas vão rolar Na favela não pode vacilar, se falar, vai calar Se entregar, vai sofrer, e aí vai doer Sua mãe vai chorar, lágrimas vão rolar A realidade da favela é que o bagulho é doido É doido Isso é discide, hein? É discide Simba, todo mundo É doido É doido A realidade da favela é que o bagulho é doido É doido, irmão É doido É doido É doido Vamos falar de amor, Las City Viver em liberdade é como um pássaro livre e sem gaiola Sem gaiola Viver em liberdade é como um pássaro livre e sem gaiola Pra que anda errado, pra que anda assustado Pra que se a solução tá em você Pra que anda errado, pra que anda assustado Pra que se a solução tá em você Escute o que eu te digo É palavra de irmão Quem vacila na quebrada Vai cair no leão Vai cair no leão Vai cair no leão Não vire a cabeça pra esse mundo de ilusão Não seja laranja pra entrar num docão Não vire a cabeça pra esse mundo de ilusão Mais uma vez Não vire a cabeça pra esse mundo de ilusão Não seja laranja pra entrar num docão Não vire a cabeça Cabeça Vai! Tira o pé do chão, todo mundo Vai, Caimbra, daião Sempre existe Vai, Caimbra, daião Vai, Caimbra, daião Vai, Caimbra, daião Não tá pisando a porta Vai, Caimbra, daião 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 Vai! Vai, Caimbra, daião Só porque ela gosta Mas ela gosta de samba, de viola A surinheira não para de não Tô bem chegando pra ver o é de sítio A surinheira já vai e começa Isso que puxa a mão Isso que puxa a mão Isso que puxa a mão Vai! Educa a pena, viola Educa a pena, viola Porque a menina Vai, Caimbra, daião Educa a pena, viola Educa a pena, viola Educa a pena, viola Sobe o fio, Cimaior, Cimaior, baixinho, baixinho Cimaior, tá muito baixo essa hora Dá na fita, a pé do mole Essa menina parou na minha Eu vou quebrando com a mão na cabecinha Só porque ela gosta Eu vou quebrando com a mão na cinturinha Só porque ela gosta Mas ela gosta de samba, de viola A swingueira não para de rolar Homem chegando pra ver coisa de boa A swingueira já vai e começa Estica e puxa, mamãe Estica e puxa, todo mundo vai É do carro, é da viola, é do carro, é da viola Porque a menina, isso é de silêncio, otário Segura a pressão Segura a pressão Segura a pressão Porque a menina vai de drama É do carro, é do carro, é do navio É do carro, 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 é Tá dando mole, essa menina parou na minha Eu vou quebrando o bambu na cabecinha Só porque ela gosta Eu vou quebrando o bambu na cinturinha Só porque ela gosta Mas ela gosta de samba, de viola É brindeira, não para de rolar Vem chegando pra meu edicite Suiga, já vai e começa E se que puxa, não foi E se que puxa, não foi É nunca batendo É nunca batendo Vai de suiga, esse rapaz É nunca batendo Vai de suiga, esse rapaz É nunca batendo Vai de suiga, essa menina parou na minha Eu vou quebrando o bambu na cabecinha É nunca batendo o bambu na cabecinha Vai suiga, vai suiga Suiga! Suiga! Vai! Vai suiga, vai suiga! Vai suiga! A nova moda do gueto, mais uma vez! Caio seu pé! A nova moda do gueto, mais uma vez! Joga-se a sua obra acima, Tira o pé do chão, sim, sir과�ulha! Simbora, simbora legal, simbora Ô viola, suíme, a galera se joga, o sonho é de sítio que muda a história Quebra legal, quebra legal, quebra legal, vai, vai Vai pela percussão aí, vamos Pilotar! Vamos Pilotar, meu povo, vamos! Vamos Pilotar, vamos! Vamos Pilotar, quebra legal, quebra legal, quebra legal Quer colar comigo, comigo, não colar, quer colar comigo, tem que ser É de óculos excelentes, não é? Tem que ser Viola tem que ser Sai, sai, sai Se for, derruba Se for, viola tem que ser Se desiste, é desiste É a gruvite do verão É a gruvite do verão É desiste Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola, se for, derruba Se for, derruba Viola tem que ser Viola tem que ser E aí? Vamos pilotar! Vamos! Vamos pilotar, meu povo! Vamos! Vamos pilotar! Vamos! A humildade é a essência da vida crazy! Vai lá, tem que ser Vai lá, tem que ser Eu não tenho um preconceito Levo minha vida do meu jeito Não tenho nada a ver com isso Se o mundo é colorido Não tenho nada a ver com isso Se o mundo é colorido A prece é tipo a isso Vai fazer só do chão Pássaro, pássaro, pássaro Pássaro, pássaro, pássaro Pássaro, pássaro Pássaro, pássaro Em São Paulo Olha no Rio Em São Paulo Em São Paulo Em Salvador Olha no Rio Em São Paulo Eu aqui em São Paulo Até os um doentes Foi, foi Bate o cabelo, bate o bebê Bate, bate, bate Bate o cabelo, bate Bate o cabelo, bate o cabelo Bate, bate, bate Bate o cabelo, bate o cabelo Bate, bate, bate Bate, bate, bate Uma, 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 que médiara sorte Bate Bate Passa nela, passa nela, passa na cara dela Quando ela desce, entra, quando ela sobe Quando ela desce, entra, sobe Quando ela desce, entra, sobe Quando ela desce, entra, vai Machuca, vai, machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Vai no camarote dando esposo Machuca, machuca, vai Vai, machuca, machuca É isso aí Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca Suigando Aqui no palco tá gostoso também Aqui no palco É isso aí Quebradeira Ela é quebradeira, legal Suiga Machuca, 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 machuca Roca, machuca, machuca Roca, machuca Roca, machuca Baixinha, baixinha Quem gosta de dar rolé de moto E sentir o vento na cara E dar um grito Vai Mê tamanho 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 Meta mãe, meta mãe, meta mãe Meta mãe, meta mãe, meta mãe 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 Meta mãe